MÚSICA 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Agora, a partir da 30 de setembro... Então, temos 4,000uros de setembro... interaction... E também usar tax & breakfast... Tudo pra que onsým. Acredito, as vezes a linda que腹 estressa... usuários eliminados... Ok... Agora, para nós, o dia haríamos uma clima de direcção de booking. Agora é tudo com a manhã de direcção... Outra opções de direcção... Para fazer a check-in, o tempo... Já temos 2 semanas para ir para chegar, e veja 18h de setembro. Deputada de 2.ять 4.5 horas. Ok...a verdade...ou o mesmo, é o pessoal disso, porque tudo que não acontece, a gente já fez uma melhor família, pra gente trabalhar em bachelorares na bairro, e você pode se fazer com uma boa vida em prática, então talvez esse é o seu tipo... Então, sempre há uma ótima vida. Nesse sentido ao dia tem um tempo, Eu vou fazer a pergunta sobre o clima, para fazer a pergunta sobre o barbeque facility. Ok, o que é que eu vou fazer a pergunta sobre a clima? O que é a localidade? Aqui é o que é o Rippan. Outeiro. Onde está? O que é o Rippan-Valathuri? 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 Vamos lá. O que é o Rippan-Valathuri? Não.